Pilar Empresas de Meios de Pagamento Categoria Mitigação de Impactos da Pandemia Case Premiado Parcele Já Boletos da Capta No ano passado, a Capta constatou junto a alguns de seus clientes uma demanda por parcelamento de boletos e entendeu que era uma boa oportunidade para incluir a oferta em seus serviços. E assim surgiu o Parcele Já. Com a chegada da pandemia e todos os seus desafios, identificou uma possibilidade de geração de fôlego a empreendedores por meio da ampliação do serviço de parcelamento de pagamentos utilizando o cartão de crédito. A solução, que até então só funcionava em sistemas Windows, foi ampliada para Android e a Capta desenvolveu um portal com tecnologia 3DS para o parcelamento de boletos. As vantagens são taxas mais atrativas que bancos, limites liberados mais rapidamente do que empréstimos convencionais e ampliação do alcance a pessoas físicas. Até agora, mais de R$ 26 milhões foram parcelados pela plataforma do Parcele Já Boletos, representando 42 mil boletos e mais de 19 mil transações realizadas, proporcionando o aumento do capital de giro para 3.629 empresas e o alívio das contas para mais de 4 mil pessoas físicas.